Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima do blog alicelimablog.com Se você não me conhece, vou deixar os links aqui na descrição E no vídeo de hoje eu vou fazer o vídeo de playlist, só que de músicas gringas A primeira música é a mesma música do vídeo da tag 20 músicas Porque eu amo mesmo essa música e é a do Drake, Roland Bling A segunda música é uma música que fez muito sucesso numa novela Mas antes da novela eu já conhecia ela e ela ficou bastante famosinha E a maioria das pessoas gostam dela Também não deixaria ela de fora, né? A segunda música é da Selena Gomez Eu gosto muito dessa música, muito Escuta só A quarta música também é uma música que eu amo, gente Gente, resumindo, todas essas músicas eu escuto, tipo, todo dia Não tem como, eu amo todas, todas Essa música é uma música que, gente, por mais que não faça sentido Ela fez muito sucesso em aplicativo, né? Aquele aplicativo que você filmava rapidinho E depois desse aplicativo eu vi as músicas Procurei na internet que nem uma louca essa música E agora, agora foi a melhor coisa que eu achei Porque eu amo A que não podia deixar de estar nessa música era Sorry, do Justin Gente, essa música é, tipo, aquela dançante mesmo, sabe? A próxima música é Darwin, Desert Não sei como fala Mas essa aqui A próxima é do High Smooth Não sei, não faço ideia como fala Mas a música é no tip Essa é da... é Gold Da Kiara Muitos meninos colocam essa nos vídeos E foi assim que eu achei ela E também adorei Essa música agora é Trap Queen Não sei, gente Tô lendo em português mesmo, entendeu? Espero que vocês entendam A próxima é o Da Rihanna Todo mundo dança essa música E eu não sou diferente, né? Muita vontade de dançar A próxima é do Zayn Ela... Pillowack Não sei, não faço ideia É muito boa Então, gente Essa foi a minha playlist de músicas Espero que vocês tenham gostado Me desculpe por não saber Falar as músicas Nem às vezes os cantores mesmo Desculpa mesmo Mas eu sou a Burrinha, tá? E as músicas vão estar aqui No box de informações também Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!